Gente, a banda Forró do Moído estourou, né? Com as coleguinhas, quem lembra essa história, Simão de Simária. Depois, Márcia Felipe também passou pela banda. E atualmente, a voz do Forró do Moído é da Natália Calazans. Ela é ex-integrante da banda Saia Rodada. Ficou conhecida como a Eterna Coelhinha. E eu vou conversar com ela. Deixa eu ver se ela já tá em linha comigo. A Natália... Oi, Natália! Boa tarde, lindona! Boa tarde, querida! Deixa bem-vinda, Paraíba, que é com você. Muito obrigada, muito obrigada. Que saudade que eu tô de estar naquela presença, todo mundo juntinho, poder fazer a música. Felizmente, né? Temos que estar assim. Mas é uma alegria imensa estar podendo participar do seu programa. Natália, a alegria é nossa. A gente sabe que você construiu uma história com o Forró do Moído mais recentemente. Vocês lançaram um DVD. Inclusive, participações de Valkyria Santos, maravilhosa. Priscila sendo a minha amiga musa topática do Recife, região bombada. O Brasil já tá conhecendo. Edu Imaraial, Gabriel Gava. Gente, dois... Quando eu pesquisei... Galando o Brega. Isso! Agora, Natália, quando eu pesquisei, tinha dois milhões de plays. Eu nem sei como é que tá hoje. Um sucesso! Graças a Deus, né? A galera... Assim, hoje em dia... Recentemente, o povo não tava sabendo ainda que é o estado da amistade no Forró do Moído. E... Muita coisa a gente pôde fazer colocando o DVD pra galera ver, pra poder curtir e mostrar a nova roupagem do que é Forró do Moído hoje. E por onde a gente tem passado é só elogios. Não teve aquela rejeição do público. Ao contrário, eles amam, eles curtem, eles pedem, eles me cobram. Tanto as músicas antigas do Moído, quanto as novas que a gente tem feito agora, que todo mundo tá abraçando e curtindo pra caramba. Por falar em curtir, eu sei... É maravilhoso. Eu sei que via chamada de vídeo, não tem aqueles recursos, não tem aquela... Aquele aparato. Então, a gente fez uma improvisada aqui, gente. Eu quero pedir música, mulher. Eu não vou ter você ao vivo, vou deixar você só conversando. Vamos, que você canta pra gente. Deixa eu pedir um pouquinho de desculpa, porque assim, sabe que cantores dormem... O dia todo, né? Eu tô com um pouquinho de roupa aqui pra me acordar e me arrumar pra ficar bem pra você. Mas eu tava maravilhosa. Música nova que gravamos agora recentemente, tá bom? Sim, vamos por aqui. Forró do Moído no com você. Solta aí. Chegou? Participação especial da minha amiga Valdeira Santos. Ê, mozinhão! Você é moído, menino! Tão tarde, eu tô saindo por aí, né? Na segunda ressaca, leitando pra mim. Não mato sua sede como sempre fez. Sozinho, sem mim. Na terceira ressaca, não venha chorar. Não confunda a saudade com vontade. Na turma querer me usar. Não vem com o papo de querer voltar. O tempo é quem vai te ajudar. Desacostuma de mim. A desapegar de mim. Se ligar logo esse sentimento. Sabe que não vai ser nada facinho. Desacostuma de mim. A desapegar de mim. Se ligar logo esse sentimento. Sabe que não vai ser nada facinho. Quando tem TV, nas mãos não souber. Desacostuma de mim. Eita, mamãe! Você é bom demais, menino! Porrazinho, desce. Eita, a gente gosta também, seu deito. Eita, pernaria! Vamos dançar! Vamos dançar! O tempo é quem vai te ajudar. Desacostuma de mim. A desapegar de mim. Se ligar logo esse sentimento. Tu sabe que não vai ser nada facinho. A desacostuma de mim. A desapegar de mim. Se ligar logo esse sentimento. Tu sabe que não vai ser nada facinho. Desacostuma de mim. A desapegar de mim. Desliga logo esse sentimento Sabe que não vai ser nada facinho A desapega de mim Desliga logo esse sentimento Sabe que não vai ser nada facinho Quando me derrubar as mochas Sobre cuidar de mim Maravilhosa! Mulher, ó Ela vai colocar o fone ali Eu só quero dizer o seguinte Pra o pessoal de casa Enquanto a Natália vai se recompor Com o fone Mulher, deixa eu dizer uma coisa A senhora, dizendo que tá doente Com esse vozeirão, minha filha Com essa extensão vocal Que se eu não la metade do desacostumar de mim Eu já tinha ficado muda, entendeu? Ó, você não vai Você não vai embora não, viu? Porque eu quero ainda falar De uma live no YouTube No YouTube não No Instagram que bombou com o Raim Ainda quero falar desse assunto E eu ainda quero que você cante um Você vai encerrar o programa comigo Daqui a pouquinho, viu? Se organiza Se organiza aí Arrasou! Arrasou! Fica aí com a produção Segura na tela Não deixa ela ir embora não Que eu vou pra pausa abençoada